Olá pessoal, meu nome é Ana Cristina Azevedo Batista, sou professora pedagoga, psicopedagoga, sou professora do Ensino Fundamental 1. Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês uma nova ideia, uma nova prática de como poder estar gravando vídeo aí para os nossos alunos. E ao mesmo tempo fazendo esses vídeos, vocês podem ir fazendo explicações, dando orientações, assim como essa bolinha que eu estou falando com vocês. Por exemplo, a primeira coisa que vocês vão fazer é ir lá no Play Store. Vocês vão aqui no Play Store, chega aqui em cima, na hora que vocês vão procurar, vocês vão escrever assim, Play Games. Quando você clicar e aparecer, abaixar, vocês vão baixar o Play Games. Baixou o Play Games, vocês vão entrar nele aqui, esse verdinho aqui do lado. Você entra no Play Games, aí vai aparecer aqui no cantinho, chama Bonecóptero. Você não vai clicar no jogo, não. Você vai clicar em cima da letra. Bonecóptero. Quando você clica em cima da letra, vai sair essa página. O que você faz? Você clica aqui, ó, onde está escrito, ah, onde está a câmera. Quando você clica na câmera, aí vai estar gravando. Não vai começar a gravar. Já está, o meu apareceu que vai estar gravando, que eu já estou falando com vocês. Aí, o que vocês vão fazer? Vai aparecer o seu rosto dentro da bolinha. Aí, vocês vão voltando. Vai voltando, vai voltando, vai aparecer uma abelhinha pulando, vai voltando. Até essa bolinha só vai começar a gravar quando você escolher o que você vai trabalhar. Por exemplo, eu vou explicar o patch. Eu só coloquei umas prints da atividade do patch, que é mais fácil a gente estar falando, porque o patch a gente tem que estar explicando. Aí, eu vou colocar. Você vai aonde está seu patch? Está na galeria? Está lá no Conexão Escola? Eu coloquei na galeria porque fica mais fácil eu estar falando com vocês. Aí, está aqui a atividade. Aí, você clica em cima da atividade que você vai explicar. Você pode ler com os alunos, ó. Por exemplo, o iniciado, o inicial aí, ó. Descubra a palavra escondida. Você pode ler, você pode explicar, você pode fazer orientações, assim como essa bolinha. Você pode mexer na tela, está vendo, ó. Você pode passar uma atividade para outra. Você pode fazer explicações, está vendo? Você pode movimentar a bolinha. Se a bolinha estiver tampando a atividade, você desce, você sobe a bolinha. Você pode estar mexendo com ela. É mais fácil de você estar trabalhando, lendo, explicando junto com o aluno. Porque a hora que ele abre o patch, você tem a bolinha com a sua explicação, ajudando, orientando, tá? É muito fácil de fazer, é só baixar. E para terminar o vídeo, quando você clica em cima do seu rostinho aí, ó, que aparece na bolinha, vai aparecer três ícones. O do microfone, da câmera e o vermelhinho. Esse vermelhinho aí, ó, é para parar o vídeo, certo? Aí, quando você clicar em cima do vermelho, vai parar o vídeo, tá? Espero ter ajudado. Um abraço! E aí, ó, 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 ó!